Minha terceira é a minha mãe, a senhora do Brasil Sério? Oi, pessoal! Começando um vlogzinho aqui pro canal, gente Chegamos em Paraty, como vocês viram no último vídeo Que a gente veio viajar, tava arrumando minha mala Agora a gente chegou, estamos no hotel Na pousada já, é uma pousada muito gostosa, cara E a gente já... Agora são que horas, amor? Uma hora? Duas já, né? A gente tá cheio de fome, a gente vai sair pra almoçar Mas é aniversário do meu gostoso Grava-se, foi É aniversário do meu amor Dá oi, amor E a gente vai sair pra almoçar E é isso, gente, eu vou filmar aqui o quarto pra vocês, que é a coisa mais linda Mas olha a bagunça que a gente já fez ali atrás Peraí que eu vou sair, aí eu vou filmar o hotel E o quarto pra vocês Esse aqui é a porta, né? E esse aqui é o quarto de hotel Porque a gente tá, ó, muito gostoso, cara Aí aqui é a caminha Obviamente, olha que linda essa parede Vou me acordar essa parede aqui Aí aqui a gente vai dormir Aqui é a hidromassagem Que a gente pegou um quarto com hidro Aí televisãozinho aqui Chegou o bar É a bagunça que a gente já fez, né? Porque a gente chegou aqui cheio de fome Querendo ir logo comer E é isso, gente Ah, ali é onde a gente caga, entendeu? Porque eu não consigo cagar na frente de ninguém Pode ser quem for Não cago E aqui o chuveiro Eu só cago na frente do meu filho Que eu não tenho escolha, né? E é isso, gente Agora a gente vai Olha o meu lookzinho De bem praiana mesmo Agora a gente vai lá almoçar Não sei onde a gente vai ainda Mas, enfim Agora eu vou descer E vou mostrar o resto da pousada aqui pra vocês Tá bom? A parte de cima do hotel Olha só que bonitinho Aí lá embaixo Vou descer Porque esse é só corredor, tá vendo? Aí eu vou descer E vou mostrar pra vocês Ah, não Olha que bonitinho que tem aqui Ó, vou virar a câmera Ó, aqui É a partezinha do hall do hotel, ó E aqui tem hidromassagem E aqui é a piscina Olha que linda Tá muito bonitinho aqui, ó Tá vendo? E é isso, gente O hotel é mais ou menos isso Aí eu vou continuar filmando Porque agora Gente, eu tô morrendo de fome Eu já faleci aqui 300 vezes, entendeu? A gente tá morrendo de fome, entendeu? Então, assim Vou gravar isso tudo logo Ó, gente A gente veio de Uber A gente veio de moto Na verdade Aqui pra Paraty Só que A gente não quer ficar Uma dona de moto por aqui não Porque, sei lá, né? Se você vai querer beber Aí é menos perigoso Gente, chegamos aqui No restaurante Pra finalmente almoçar O que você quer comer aqui? Você tem vontade de comer Peixe? A parmegiana Tá de saca Gente, eu vou começar Aparmegiana Não é possível Chegou aqui Olha que delícia A gente pediu um peixe Almulho de camarão Que eu tava com muita vontade De comer um peixe Aqui tem batatinha Que eu não sei o nome dessa batata Aqui E o arrozinho Brancão A gente vai devorar Porque eu já falei aqui Quantas vezes Porque a gente tá com muita fome Eu já falei aqui Muitas vezes Que a gente tá morrendo de fome Gente, a gente acabou de almoçar Aí eu me dei conta Que esqueci biquíni Entendeu? E esqueci também O que? Óculos de sol Calcinha Menos com esse calcinha Enfim Aí eu fui lá Comprei um maior Porque eu não vou usar biquíni De outra marca Só da minha E comprei esse bonezinho aqui Bonear não Capel Pra gente tirar foto Aí a gente tá no centrinho aqui Olha só que lindinho, cara Aí eu vou tirar várias fotinhos agora Né, leques? Vou mostrar ali É isso, gente Hoje acho que a gente vai andar por aqui Por Paraty mesmo, entendeu? A gente não vai fazer nenhum passeio hoje não A gente vai conhecer mais o centro Aí amanhã a gente vai ver O que a gente faz Tipo, de passeio de barco e tal E é isso Aqui é o que? Uma lagoa? Aqui é... Santa Rita Né, barco? Mas isso aqui é o que? Uma praia ou não? Bahia Uma bahia, né? Gente, a gente tá aqui numa bahia agora Aí a gente tá vendo passeio de barco Pra gente fazer Aí o senhor Godô Já vai fazer um pricinho camarada aí pra gente E aí, gente Aí amanhã Será que é só amanhã? Aí amanhã eu filmo aqui pra vocês Mas ó, a gente acabou de fechar um passeio de barco Aqui privado, entendeu? Aí amanhã a gente vai pro Mãe de Paria Bonita Acabei de comprar um pouquinho também E é isso Agora a gente vai passear A gente chegamos no quarto Depois de não sei quantas horas Esperando o Uber menina Aqui nessa cidade Tipo, virar rápido Que o Lucas tá trocando de roupa Aqui nessa cidade não tem Uber, cara Aí a gente chegou agora Aqui no quarto Agora já acho que são 5 horas da tarde já E a gente almoçou E o passeio de barco A gente vai fazer amanhã E é isso, gente Aí eu botei um maiozinho aqui Que eu comprei Olha que lindo esse maio Ó, vou mostrar no espelho depois Que eu comprei aqui Pra gente poder ir pra piscina Pra gente poder fazer o passeio de barco E fazer tudo com esse maio aqui O ruim é que não fiz Só vai ter foto com ele Mas tudo bem E é isso, gente Agora a gente vai pra piscina Aproveitar um pouco 5 horas da tarde Olha o maiozinho dela Olha que bonitinho Olha só a cara de oncinha Muito minha cara Muito patgirl Aí eu também posso usar ele Como bodyzinho depois Se eu quiser Ah, por isso que eu comprei ele também Gente, a gente veio aqui pra piscina Isso aqui tá muito A gente tava reclamando calor Agora tá muito de lá É d'água Aí ele serve agora Um café da tarde Eu vou ali pegar pra gente Acho que vou botar um short, né? Porque, né? Pra soltar só de manhã aqui Aí eles servem um cafezinho da tarde Eu vou ver o que que tem ali Porque a gente aproveita tudo, entendeu? Eu tô emponturrada do peixe ainda Mas a gente aproveita Eu não gostaria de morrer de filho Coitada Bom dia, meu bondi Gente Acabou que ontem Eu nem acabei de filmar pra vocês, né? A gente ficou bêbado, entendeu? A gente saiu, ficou bêbado Mas enfim Gravei um outro videozinho Que será postado depois Ou antes, não sei Aí agora Já vou ter meu chapazinho aqui Agora, gente A gente tá indo fazer um passeio de barco E aí a gente vai passear por várias ilhas hoje A gente vai conhecer Ih, uma de praia Ah, vou mostrar pra vocês Agora a gente vai lá tomar café primeiro E aí depois a gente vai fazer o passeio de barco Nove, né? Nove e vinte Nove e vinte já A gente já tá até atrasado Vamos E é isso Vou filmar o café do hotel pra vocês Descemos aqui pro local do café da manhã Dá bom dia, amor Bom dia Olha o bom humor deles de manhã Ah, vou mostrar o café aqui pra vocês Que lindo Só, eles servem assim, tá vendo? Eles que dão Olha só esse bolo de chocolate, cara Ó, pão de queijozinho Frios Danone, pãozinho E manga Que eu vou comer aqui, ó Minha frutinha E sucão de laranja Maravilhoso E agora a gente vai comer aqui pra ir pro barco logo Chegamos aqui pra fazer o passeio de barco Ó, o barquinho Vou mostrar pra vocês o barquinho que a gente vai entrar Olha só Deixa eu mostrar o barquinho aqui pra vocês Olha que bonitinho, cara Olha só É tudo sozinho A gente tá na parte de cima do barco Olha só Muito bonitinho, né? É isso, gente A gente vai visitar agora um monte de ilha Aí eu vou mostrar aqui pra vocês A gente ainda tá indo pra eles Vai ser eles aí Gente, a gente chegou num lugar Olha que lindo, cara A gente vai dar comida pros peixinhos aqui Vai mergulhar Ah, ó Vou mostrar eles aqui pra vocês Ó, eles estão tudo aqui embaixo A gente vai dar comida pra eles agora Olha quanto peixinho Que lindo Aqui não pode Tá gelada? Ó, o lugarzinho feio que a gente veio almoçar, cara A gente vai almoçar numa ilhazinha agora Olha só que vista feinha Feinha, né, amor? Olha só que lindo Cor da água Gente, acabou o passeio de barco A gente foi mergulhar de novo com os peixinhos Eu nem filmei aqui pra vocês Mas é que eu resolvi curtir melhor Cara, cara, tá começando a chover Olha o céu como é que tá Vou mostrar melhor pra vocês A gente tá com medo Vai começar a chover Eu acho que daqui até o centro é quantas horas? Uma hora? Quarenta minutos Não, acho que é uns quarenta minutos ainda Porque eu fiquei com a marca do maior não, né? E é isso, ó Vou mostrar pra vocês o tempo Gente, agora a gente voltou pro quarto Já nem mostrei aqui pra vocês O passeio de barco acabou Conseguimos chegar a tempo Sem pegar chuva, né, amor? Aí agora a gente tá aqui na banheira Aproveitando um pouquinho Ah, por que não? A gente tá aqui há mais de uma hora Bem mais Duas horas já, né, amor? Olha como é que eu tô vermelhinha É isso, gente Agora a gente vai ficar aqui relaxando Aí hoje a gente decidiu ficar no quarto mesmo A gente não vai sair Porque a gente já saiu ontem, entendeu? A gente saiu, bebeu pra caramba Enfim Aí hoje a gente vai ficar aqui pelo quarto mesmo Vai pedir um lanche pra gente E é isso A gente vai curtir o hotel hoje mesmo Porque amanhã a gente já vai embora Gente, daqui a pouco eu mostro o lanche Que a gente vai chegar aqui pra gente Gente Cara, eu tô morta Estou morta Hoje em dia me cansou muito Agora eu tô deitada aqui nesse cobertor maravilhoso Que a gente não tem acesso no dia a dia Olha só que delícia, cara Esse cobertor branquinho Quando eu tiver a minha casa Eu vou comprar um cobertor desse aqui, ó Tudo branquinho Aí Eu tô aqui deitada já Que horas são, amor? 10 pras 9 10 pras 9 Tô cheia de sono Nunca que 10 pras 9 eu tô com sono Mas eu tô morrendo de sono E a gente pediu um lanche agora Agora a gente vai comer um lanche Deixa eu mostrar pra você Eu não quero sair dessa cama Eu quero que eu nunca desbote tudo aqui Mas ele quer que eu vá até a mesa Mas tá bom Quer comer na mesa? Tá bom Ele quer que a gente coma na mesa Gente, que preguiça Que preguiça Mas tá bom Vou levantar Tô aí Gente, o Lucas acabou de soltar um peido Acabou com o cheiro do lanche aqui Mas tudo bem Olha só A gente pediu esse lanche aqui De cheddar Batata frita Esse molho aqui maravilhoso Cara, eu amo esse molho verde aqui Enfim, agora a gente vai comer aqui no quarto mesmo Entendeu? Pra descansar Pra amanhã a gente ir embora Bom dia, gente Agora a gente já tá indo embora A gente vai pegar a nossa moto aqui E ó A gente já vai embora A gente tá se despidindo aqui do hotel maravilhoso Dessa pousada aqui E é isso Mas eu não filmo mais Exato momento que a gente cai Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês A nebina que a gente tá pegando pra voltar Olha só Caralho, amor Tudo bom Imagina E de moto ainda Não tem chão Não sei, cara Não dá pra ver nada lá embaixo Lá tem nuvem O carro ainda tá sumindo, amor Muito parecido de terror, não parece? Aham Bom, gente Já chegamos em casa Como vocês viram aí Cadê? Gente, cadê a dromassagem? Não tem dromassagem Sumiu Enfim, gente Já chegamos em casa Foi um vlog assim Bem rapidinho Mas assim Eu preferia aproveitar mais a viagem Mas assim Consegui mostrar bastante do que aconteceu Parece que passou super rápido Foram três dias Na verdade assim Passou rápido Mas pelo vlog Parece que passou mais rápido ainda, né? Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito, muito like nesse vídeo Lembre-se que essa semana Vai ter vídeo todo dia aqui no canal Tá bom? Então, ó Já deixa o sininho alerta aí pra você Tá bom? Vai lá no Instagram me seguir E é isso Beijo Tchau